Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, prontinhas para a dica de hoje? Gente, uma dica super fácil, linda e que dá para você trabalhar bastante com ela, tá? Dá para fazer de vários tamanhos, com vários tamanhos de fitas, com opções, né? Da número 5, número 9, número 12, vai depender do tamanho do laço que você quiser fazer. Eu mostrei essa dica aqui, ó, eu usei esse lacinho nesse arquinho, tá vendo? Ele também dá essa super opção de você fazer o laço e colocar aplique, pompom, tanto no arquinho, quanto na tiarinha de bebê, como também assim no parzinho, tanto de xuxinha, como também no biquinho de pato, né gente? Aqui nós vamos falar de tamanhos, medidas e bastante dicas, tá? Gostou desse arquinho aqui? Tá o maior sucesso, porque é super tendência. E o vídeo dele, tá? Com essa dica, tá aqui no canal, gente, tá aqui no link, na descrição. É só você clicar e ir lá conferir, tá? Aqui eu fiz ele no gabarito 7. Hoje, nós vamos fazer eles, ó, em parzinho, no biquinho de pato, no gabarito 6. Mas eu vou dar os outros tamanhos pra vocês, olha. Bastante opções, porque ele é bem econômico. Fiz ele também com fita número 5, lisa, óleo rosa, que coisinha fofa. E, gente, ele fica uma graça, tá? Com essa perninha, quando coloca no cabelinho da princesa. Aqui eu já deixei um prontinho, tá? Olha que fofo. E nós vamos fazer agora o outro, tá? Mas vamos lá? Pra fazer esse lacinho, o que nós vamos precisar? Você vai tá trabalhando aqui, tá? No gabarito 6. Pra fazer o parzinho no tamanho que eu quero agora. Eu vou usar o 6. Mas você pode usar o 7, o 8, o 5, o 9, tá? E aí você vai fazer o quê? No 6, eu vou usar essa fita pra fazer a base. E qual a medida que tem essa fita no gabarito 6? Ela tem a medida, ó, de 36 centímetros. Então, nós vamos gastar 72 centímetros pra fazer a base. Mais o lacinho de cima, que eu tô usando duas cores de fita. 13 centímetros, tá? Aqui eu tô trabalhando com a fita número 5, tá, gente? Então, ó. Mas, Lili, como é que eu vou fazer, tá? Pra poder saber a medida no 7. Você vai pegar e você vai fazer isso aqui. Primeiro você vai montar, tá vendo, ó. Coloquei, sobrando uma ponta aqui de 1 centímetro. Aqui eu vou deixar um espaço pra medida do laço, da própria fita. Entendeu? Pra descer no laço. Então, ó. Subi. Subi novamente. Fiz um V. Aqui eu vou deixar o mesmo espaço pra poder a fita passar aqui novamente. Agora eu vou reto. É, na terceira vai reto. Na quarta, desce, passa aqui dentro. E na quinta, finaliza aqui. Viu? Volta com calma que você pega direitinho, tá? Ó, fez isso. Essa parte aqui é a parte de cima, tá? Então, Lili, é no 7 centímetros. Como vai ser 13, é só você fazer essa medida assim, ó. Se você fizer no 7, no 8, pra saber a medida do lacinho de cima, você vai fazer isso aqui, tá? Tá vendo? Dobrado. 13 centímetros. Viu? Você vai deixar dessa forma aqui. Você vai achar a medida do lacinho de cima. Se for no 8, se for no 9, se for no 5, você vai fazer essa marcação pra achar o certo, pra botar no lacinho de cima. E o de baixo, o próprio gabarito vai poder tá te passando. Então, ó, marquei o meio, ó lá. Agora, eu vou trazer aqui, passando um pouquinho. E aqui, ó. Passando um pouquinho. Vamos lá. Ok. Virei, gente. Aí, eu coloco nessa posição, bem centralizado, tá? Aqui, nós vamos entrar com a agulha. O alinhavo é importante, hein? Aqui na pontinha, ó. Nós vamos subir. Dois. Três. Ó. Quatro. Três. Quatro. Cinco. Ó lá. Cinco. Seis. Sete. E oito. Ó. Oito. Vou tirar o alfinete. E o bico de pato também. Agora, nós vamos empurrar e puxar, gente. Ali, ó. E ele vai fazer esse formato aqui ao meio, tá? Vou voltar com a agulha aqui por dentro. Prontinho. Ficando dessa forma aqui, ó. Agora, como que nós vamos fazer aqui, tá? As pontas. Você vai pegar isso aqui, ó. Ok. Ok. Ali. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou usar o de quatro centímetros, tá? Ó. Quatro centímetros. Que o lacinho é leve. E eu quero uma coisa bem delicada. Ele já está encapado, tá? Então, eu vou pegar agora a fita número dois. Com a ponta selada. E vou fazer o acabamento, gente. E, ó. Tem o detalhe dos lados do bico de pato, tá? Eu já, já vou passar pra vocês. Então, ó. Passei. Eu vou rodar. Vamos lá. Ó. Mais um pouquinho aqui. Puxa as pontinhas pra arrumar, tá? Ó. Agora, tem uma questão, tá? Muito importante quando você fizer o parzinho do bico de pato. Esse aqui, ó. Eu botei o bico de pato desse lado. Então, esse bico de pato vai ser desse outro lado, tá? Então, vamos lá. Passar a cola quente. E colocar nessa posição. Bico de pato pra cada lado. Ó. Vou passar aqui dentro novamente. Agora, eu vou rodar. Tá? Arrumando. Pra finalizar, gente. Coloquei. Agora, ó. Cola quente. Vamos fazer o acabamento aqui. E o acabamento aqui, ó. Prontinho. Ficando dessa forma aqui. Olha que lindo. Gente. Aí, você vem aqui. Pra dar aquela arrumada, tá? Ó. Aí, você centraliza direitinho. Olha que coisa mais fofa, gente. E tá aqui, ó. Mais um modelinho pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Que vocês façam bastante, gente. Que vocês vendam muito, mas muito mesmo, tá? E, Lili, qual a mensagem que você deixa pra gente hoje? Meus amores, eu desejo de todo o meu coração que você, a partir de hoje, peça que Deus restaure os seus sonhos. Que você peça a Deus, Senhor, restaure os meus sonhos e me ensina a sonhar, para que o Senhor possa realizar. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. E até a próxima dica.